Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, é a razão do meu desgosto A moça dessa foto 3x4 Um copo de cerveja, rubruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Um garçom desce mais uma, um porre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe meu amigo, se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje só na falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, é a razão do meu desgosto A moça dessa foto 3x4 Oh garçom, faz mais um aí que hoje eu vou beber Um copo de cerveja, rubruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Um garçom desce mais uma, um porre de espuma Eu vou beber até raiar o dia Desculpe meu amigo, se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje só na falta desse amor Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi E hoje só na falta desse amor Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, é a razão do meu desgosto A moça dessa foto 3x4 Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja amigo esse rosto, é a razão do meu desgosto A moça dessa foto 3x4 Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a conta, a conta da tristeza Eu vou pagar a tristeza